Olá, muito boa noite. Começa agora Tema Quente, o programa da RedeTV com a discussão do momento. E o Tema Quente quer saber, o governo deve se preocupar mais com a inflação ou com o crescimento? Crescimento do país, com certeza. Inflação, porque as coisas estão tão caras, sabe? A gente vai no mercado, todo mês que a gente vai, a gente não consegue comprar as coisas com o mesmo valor, né? E você, via sua opinião, vote no site do programa e envie perguntas pelo Twitter, no arroba Tema Quente. E para falar dos cenários econômicos em 2012, hoje começou a reunião lá do Banco Central, que vai definir a taxa básica de juros da economia. Para falar desses assuntos, está aqui com a gente o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, do PSB. Boa noite, ministro. Boa noite, Câncer. Boa noite, Requião. E também está aqui conosco o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Boa noite, senador. Boa noite. Eu queria começar fazendo a pergunta da enquete, que está na nossa página da internet, para o Ciro Gomes. O governo, ex-ministro, deve se preocupar mais com a inflação ou com o crescimento? Isso é um falso dilema, como a gente tem conversado muitas vezes. Na verdade, é como diz o povo, temos que colocar um olho no gato, outro no peixe. Porque, sem crescer, nós não criamos espaço para cobrir os ganhos de produtividade, que é trocar gente por máquina nos processos produtivos. E não acenamos com oportunidade para os jovens, que a conta de mais de um milhão e meio chega ao mercado de trabalho por ano, no Brasil ainda, procurando o seu primeiro trabalho. E se você não tem emprego suficiente, o preço do emprego, que é o salário, também não encontra espaço para crescer. Por outro lado, inflação é um flagelo que nós já conhecemos bastante bem. E no Brasil, nós temos absoluto espaço para fazer, neste momento, uma definitiva aposta no crescimento. O crescimento. Senador Roberto Requião, o governo federal deve se preocupar mais com o crescimento da economia ou com a inflação? Na linha do Ciro, o governo tem que governar. Por exemplo, nesse ano, nós tivemos um superávit comercial de 29 bilhões e 600 milhões de reais. Não foi esse Ciro? Isso, bilhões. Mais de dólares. De dólares. De dólares. 29 bilhões de dólares. De dólares. Mas, em compensação, tivemos um déficit na conta de manufaturados, de produtos industrializados. Que, há cinco anos atrás, esse déficit era de 6 bilhões e este ano foi para 96 bilhões de dólares. Ou seja, na prática, a nossa indústria está sofrendo. Na prática, nós estamos primarizando a nossa economia e nós temos que cuidar da economia como um todo. O problema todo é o Banco Central dominando o Brasil, governando o país. E tem gente maravilhosa lá, mas não tem nenhum especialista em comércio exterior, em industrialização, não tem quem formule uma política industrial, social, comercial. Então, nós estamos nessa balela de preocupação com a moeda. É o monetarismo mandando no Brasil. O governo tem que se preocupar com tudo. Ministro, eu gostaria de tentar discutir com vocês o seguinte. Na imprensa, a gente tem visto muitos artigos dizendo que o Brasil caiu numa espécie de armadilha. Vai crescer a uma taxa baixa, 3%, 2,5%, e conviver ainda com uma inflação muito alta, em 6,5%. Por exemplo, foi a taxa de inflação do ano passado, fechou no teto da meta. Nesse sentido, um Banco Central mais conservador, como o Requião está dizendo, não é o correto a se fazer, senador Requião? Não. Por quê? O Banco Central só pensa no equilíbrio da moeda. Ele não consegue enxergar o país como um todo, ele não tem uma visão nacional. O Banco Central está suportado nas velhas ideias do consenso de Washington. Olha, eu volto um pouco mais para trás. Eu conversava com o Ciro agora sobre o Jorge Washington e a independência americana. quando o Alexander Hamilton manda para o Congresso americano o Tratado das Manufaturas. A Inglaterra queria que os Estados Unidos fossem um fornecedor de matéria-prima e mão de obra barata. E eles criam a nova política americana. O Alexander Hamilton, Friedrich List, Henry Carey, Henry Clay. E essa nova política é a firmação nacional. É o que a China faz hoje. A China está apostando novamente no mercado interno. Ela está vendo em que a entala dela se meteu, ela valorizou um pouco a sua moeda e está apostando pesadamente no aumento do mercado interno, com aumentos de salários, inclusive. 9,5% de crescimento no ano passado, o crescimento da China. Estão falando que é um soft lending, ou seja, ela está começando a desacelerar o crescimento com 9,5%. Agora, essa rapaziada dos jornais pensa como o Pércio Arida, que faz uma crítica pesada ao Brasil e depois elogia a política de criação de mercado interno chinesa. Você não pode convencer quem ganha para não ser convencido. Ministro Ciro Gomes, lá no mercado há tendências, consultorias, bancos, dizendo o seguinte, a taxa Selic, que é uma taxa básica, uma referencial para a economia... Já tem consultoria que não precisa nem de consultor, né? Nem de consultor. Em 11% ao ano. É uma taxa que é uma referência para a economia. O Banco Central começou uma reunião hoje, o Comitê de Política Econômica, que se reúne hoje e amanhã e fixa a taxa básica de juros. Se baixa, se mantém, se sobe. A previsão é de que vai cortar em meio ponto percentual, nós vamos cair para 10,5%. É uma ala mais conservadora do mercado, está dizendo, olha, já é hora de parar com o ritmo de queda. É hora de parar de cortar, para em 10%. Há outros que acham que deviam cortar e chegar em 9,5%. Eu pergunto para o senhor, que foi ministro da Fazenda, para o povo entender. Qual é a diferença prática de uma taxa Selic em 10,5%, em 10,9%, esse é um ponto aí. Que diferença é que ele faz na vida do cidadão? São duas diferenças gravíssimas, embora o povo brasileiro não tenha tido o direito de compreender isso. Essa notícia de Copom, por exemplo, parece grego para o nosso povo, que está aí lutando, trabalhando, pendurado em ônibus para cima e para baixo. Mas são duas diferenças básicas. Primeiro, o ano passado, 2011, o Brasil, economizando dinheiro que está faltando na saúde, economizando dinheiro que está faltando nos metrôs das grandes cidades, economizando dinheiro na educação, na segurança pública, no salário do servidor, no aposentado, etc., etc., juntou 184 bilhões com B de bola de reais para pagar juros a 10 mil famílias representadas pelo sistema financeiro que recebem a maior parte desse juros. A sua aplicação na renda fixa, em investimentos... Então, é o seguinte, esse dinheiro em países que não tem inflação, como é o caso brasileiro, a inflação é residual, como no mundo inteiro, é dinheiro que entrou num canto e saiu do outro, saiu do interesse popular. Esse é o primeiro grande constrangimento. E o segundo, talvez seja ainda pior, é que numa sociedade em que a taxa de juros é maior do que o lucro médio que você pode esperar do negócio, de botar uma feira, uma padaria, uma roça, essa sociedade tende a paralisar a sua economia. Não quer investir, não quer abrir o negócio, não quer correr o risco. Primeiro, se ele tem o dinheiro, para que ele vai ralar, trabalhar, acordar de madrugada, brigar com o fiscal, etc, etc, para ganhar menos do que aplica no banco? Mas não é a realidade brasileira. A realidade brasileira é de uma sociedade de baixo nível de capitalização e há uma vocação empreendedora extraordinária, mas o povo precisa do crédito. Então, se você vai tirar um dinheiro no banco para botar num negócio, cujo lucro é menor do que o juros que você tem que pagar para o banco, você quebrou. Então, esse é o mal. Senador, como é que você vê essa questão de uma taxa de juros que pode ficar Selic em 9,5 e ela parar em 10 mil? Eu posso provocar o Requião e a nós todos, assim, quem me dá uma explicação, eu dou uma bola de gude de estimação que eu tenho, é uma bila, quem lá no Sarai chama, é uma beleza de bola de gude para quem me explicar por que o Brasil tem que pagar a maior taxa de juros do mundo. Uma explicação simples, numa frase. O senhor tem alguma ideia, senador Requião? Eu te dou uma ideia. Você imagina um prefeito de uma cidade do interior, do Ceará ou do Paraná, que tomasse dinheiro a 15% ao ano, porque nós estamos com uma taxa diminuída pelo Banco Central, mas com o maior juro do mundo disparadamente. E que depois ele aplicasse esse dinheiro em letra do Tesouro americano a 1,2% ao ano e tomasse a 15. Esse prefeito ia para a cadeia. É isso que a gente está fazendo. Então, nós temos 350 bilhões de dólares de reserva, mas esse dinheiro está aplicado em letra do Tesouro americano, que já andou aí a 1,2%, se não me engano. Para uma inflação de 6. É, pois é, mas quando você desconta... Sem dólar. Mas quanto desconta, por exemplo, a inflação brasileira da taxa de juros, ela fechou o ano passado em 6,5%. Se for 5,5% esse ano e a taxa ficar em 9,5%, é uma real de 5 pontos. Tudo está melhorando no Brasil, do Lula para cá. Porque esse juros já foi muito mais alto. É, do Lula para cá, tudo está melhorando. Então, nós temos a menor taxa de juros real dos últimos 25 anos. Portanto, não desanimemos. Mas é a maior do mundo. E nesse instante, a taxa de juros na Europa, a taxa de juros nos Estados Unidos, na Panásia, são negativas. Qual é a explicação? Porque juros você paga alto quando você é uma coisa de risco alto. O Brasil é triple A, pelo menos do ponto de vista do fato econômico, quer dizer o seguinte, tem dinheiro muito vindo se hospedar no Brasil em troca de segurança. Consenso na mesa. Melhorou o governo do Lula, sem a menor sombra de dúvida. Mas tem muita coisa para fazer. E está tímido. E o discurso do Manteiga. E o discurso da Dilma são corretíssimos. Manteiga. Lá naquela região não existe essa proposta de citonia. É Manteiga. Guido Manteiga e a tia Dilma estão com o discurso perfeito. Mas a ação é tíbia. O que deve fazer? Eu quero acrescentar um pontinho aí. Por favor. Evidente, o Requião tem a responsabilidade de um mandato no Senado e tal. Eu não tenho essa responsabilidade nesse momento. Então, eu percebo uma discreta mudança. Do Meirelles para o Tombini melhorou razoavelmente e a fórmula de calcular essa meta de inflação, inflation target, etc. Já sofreu uma pequena inflexão. Porque tem um erro técnico. Essa é a questão. Mas, então, não está na medida certa? Não, está errado. A não ser que você queira ganhar a minha bola de gude. Por quê? Qual é a explicação? Por quê? Tem que acelerar a sua opinião. Por quê? A pergunta é simples. Por que o Brasil tem que pagar uma taxa de juros a maior do planeta? Nós somos ilíquidos? Nós estamos na iminência de uma insolvência? O título brasileiro não merece confiança? Nós fizemos algum calote alguma vez na vida? Zero nenhuma. Inexplicável. Pois é, mas na sua opinião... A economia, o Banco Central, trabalha com a ideia de PIB potencial. Isso é pura, 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 pura estelionato intelectual. PIB potencial é que dizem que o Brasil não pode crescer mais do que 3, 3,5%. Isso é estelionato. A economista que ajudou a formular o Plano Real disse isso nessa semana numa entrevista fora de São Paulo. Eu estava lá. O Brasil não cresce mais do que sempre produzir inflação. Eu estava lá. O ministro da Fazenda que ajudou a consolidar e tive o privilégio de ter o pé saído na minha equipe. Ele sabe que nós vivemos a única fase da história brasileira de PIB potencial exaurido. Foi quando o Real se implantou. Evidentemente, o imposto inflacionário imediatamente virou renda. A iminência do processo eleitoral, a população com os traumas do passado, pensou que aquela mamata do preço seguro ia acabar. Lá foi todo mundo às compras e o Brasil estava trabalhando há três turnos. Aí sim, nós estávamos com 100% da capacidade instalada ocupada. Hoje, não está a menos de 80% de capacidade instalada brasileira. Na indústria de ponta, eletroeletrônico, semidurável, durável como carro, nós estamos com crise. E primarização da economia. E que não paga a conta. Não cria emprego e não paga a conta. Estão comprando do Japão, dos Estados Unidos, da China, da Alemanha. E isso significa que estamos gerando emprego lá fora. E qual é a solução? A solução, imposto mais baixo, juros, segurar o juro. Como é que o juro inflou? Juro alto e prazo curto. O Brasil é soberano. Vamos trabalhar isso aí. Prazo mais longo e juros mais baixo. Impostos mais baixos. Toma a leitura de um certo calote, de uma coisa que... O calote sofreu o Brasil. Ciro, qual foi o ano que o banco, o Fed americano subiu em 22% a nossa dívida? Foi na crise do petróleo, né? Na 82. Soberanamente. Subiu em 22%. Se eles podem fazer, nós podemos também. Não, não, não. Mas no nosso caso, não precisa desse trauma. Pode ir vagar. Nós podemos ir pro mercado. Uma coisa mais lenta. Já está acontecendo. É o que o mercado chama de asset liability management. Eu uso essa expressão pedante em inglês pra poder sair desse constrangimento. Foi aquele período que você ficou lá. É, foi o período que eu fiquei lá desaprendendo. Não, mas eu faço isso de moleque. Porque, na verdade, o Brasil pode lançar títulos, como o Requião está dizendo, no mercado, por opção no mercado. Você pode até pagar um pouco mais de juros, dependendo do prazo mais longo do coisa, pra melhorar o perfil da tívida. Você pode ir fazendo com títulos novos. Porque se nós economizamos 184 bilhões, tirando o que falta ao povo brasileiro, expoliando quem trabalha e produz numa carga tributária maluca e péssimamente distribuída, nós ainda tivemos que pagar 240 bilhões com B de bola de juros. E você não falou ainda no spread, né? Porque foram 166 ou 180 e tantos, mais o spread. O Gilson Mendes, pelo Twitter, tem uma pergunta aqui pro Ciro Gomes. Por gentileza, o que é necessário para reduzir a inflação e para melhor crescimento do país? O que reduz a inflação é oferta. E o que produz oferta é produção. Então, você tem duas alternativas pra, vamos dizer, conter a alta de preço. Uma, você contrai a demanda. Você proíbe as pessoas de comprar e tal, e você nisso constrange os preços, porque a oferta não tem pra quem vender. Esse é o caminho reacionário, conservador, destrutivo, que nós temos seguido há 25 anos. E o aumento do financiamento, que é o subprime norte-americano. Se não aumenta salário, desvincula a produtividade do aumento do salário, oferece um crédito de prazo longo e juro alto, e num determinado momento, ninguém consegue pagar mais. Então, qual é o contrário disso? Melhoria salarial, imposto baixo, investimento na produção. Subprime. Subprime é uma loucura. Não que ele tenha uma significação, não é, Ciro? É de volume, mas ele tem de velocidade, é na veia direto, ele provoca um consumo absurdo. O Brasil tem caminhos, muitos. Você hoje compra um apartamento em Brasília, popular, uma kitnet, por 10 mil reais o metro quadrado. Então, um apartamento que vai custar para o comprador, financiado em prazo longo, 400 mil reais, você não aluga por 700 reais por mês. Você tem dois tipos de clientela, quem tem acesso ao crédito abundante, caro, em prazo longo, e quem não consegue pagar. Há uma artificialidade no mercado, estimulada pelo financiamento. E o subprime é isso. E o empréstimo consignado é um vilão desse processo todo. Eu tenho essa opinião também. Olha, eu queria pedir licença para vocês, vou fazer um pequeno intervalo. Tema Quente volta daqui a pouco com Ciro Gomes e Roberto Requião. Olá, Tema Quente está de volta com Ciro Gomes e Roberto Requião. Eu tenho aqui, senador Requião, um tweet do Jaime Piloni, que está vendo o Tema Quente pela internet lá da Espanha. E ele está dizendo o seguinte aqui, vamos abrir aqui o Jaime Piloni, ele está falando o seguinte. Vivo aqui na Espanha e aqui, por mais que tenha crise, a vida é muito mais barata. Os medicamentos, a comida, etc. Metade do preço aqui do que aí. Se você só comentasse esse tweet do Jaime Piloni, essa coisa dos preços do Brasil, você estava falando de 10 mil reais o metro quadrado de uma kitnet em Brasília. E depois ninguém consegue um aluguel que corresponda ao que investiu. Eu almocei hoje aqui em São Paulo, três filés num restaurante bom, 440 reais. Está tudo explodindo. A inflação dos serviços está muito grande. E o governo segura, de certa forma, o seu processo inflacionário com a importação e com subsídios brutais para a indústria automobilística. O Arida, uma das poucas coisas que eu concordei com ele na entrevista que ele deu, dizia, estão privilegiando um grupo multinacional que atua no Brasil, em detrimento de outro grupo que está produzido lá fora. É mais ou menos isso. Por que esses subsídios fantásticos para a indústria automobilística? Por que que não há subsídio para a inovação tecnológica, para novas empresas brasileiras, empresas médias, empresas potencialmente médias ou potencialmente grandes? Não tem financiamento. Nós estamos com aquela conversa mole da grande empresa brasileira. Eu li uma entrevista do Hildo Sauer contando como é que o ex-diretor da Petrobras, professor da Universidade aqui, contando como é que o Eike Batista virou a oitava fortuna do mundo à custa de favores do Estado brasileiro, naquela visão equivocada de que o Brasil precisa ter grandes empresas dentro e fora do país. Mas e o resto? E a pobreza? E a desigualdade? Como é que fica? Vamos ver agora uma reportagem que nós preparamos sobre a economia em 2012. O ano só está começando, mas os brasileiros não parecem muito otimistas em relação à economia. O salário mínimo já foi reajustado e a oferta de empregos continua aquecida. Ainda assim, as pessoas estão cautelosas. Quando aumenta o salário mínimo, gera um efeito cascata, porque as outras coisas também aumentam. Eu tenho minhas dúvidas se o poder de compra do consumidor aumenta. A taxa de crescimento econômico deu sinais de recuperação. Pequena ainda, mas suficiente para que o governo afirme que o pior momento ficou no terceiro trimestre do ano passado. A população não demonstra a mesma certeza. Sem o conhecimento dos economistas para prever índices, as pessoas se preocupam com o que já bate no bolso, o aumento dos preços. Eu tenho observado que algumas coisas aumentaram. Sim. Carne, óleo, tudo muito caro e aí antigamente você fazia uma boa compra com 500 reais. Hoje em dia você compra o básico com 500 reais e você não consegue passar o mês inteiro numa casa onde tem três pessoas. Os juros ao consumidor estão caindo. Isso barateia o custo dos financiamentos, mas não há ponto de estimular as compras desenfreadas. Não tem coragem, não sei se eu vou aguentar para pagar. Pois é, a gente viu aí uma reportagem da Patrícia Zorzan, excelente repórter, que apresenta o tema quente às sextas-feiras. O pior momento já passou? Não. O que nós estamos começando a perceber, esse unzinho por cento que apareceu na contradição do zero do trimestre anterior, é já consequência de uma providência anticíclica do governo, da presidenta Dilma, embora, com toda razão, o Requião, referindo o professor Pécio Arida, meu amigo, estimulando com renúncia fiscal um setor oligopolizado, como é o setor de toda a indústria automobilística brasileira. Mas é uma coalizão que a gente já conhece. CUT e Anfávia são sócios e o governo brasileiro é... É um poder de lobby muito forte, né? Muito violento, né? Senador Requião, o pior momento... Por que o pior momento não passou ainda? Porque a tendência do deslinde da crise europeia, que retroalimenta a crise norte-americana e por ela é retroalimentada, o impasse político na Europa, o impasse político nos Estados Unidos, tudo isso faz com que o ano de 2012 se desenhe um ano difícil para o planeta. Pois é, a gente tem visto que as pessoas não foram otimistas, né? E o Brasil não está imune a isso. Vamos encadear isso. Diga. Crise nos Estados Unidos. O principal mercado da China é os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos entra em crise e compra menos. O PIB da China baixa para 9,5 dos 3,5 que vinha se mantendo. Vai cair esse ano mais ou menos? A China vai cair mais. A China vai comprar menos. Ela pode até dar preferência a produtos... A China americana está se recuperando, hein, senador? Mais ou menos, mais ou menos. Eu não acredito... É uma recuperação de véspera da eleição. E nós conhecemos isso. As medidas importantíssimas que o governo toma para reeleger o seu presidente da República. A China está caindo. Caiu para 9,5. A China comprando menos vai comprar menos commodities. Do que nós temos vivido aqui? Minério de ferro, minérios em geral e petróleo. E secundariamente, mas de forma não menos importante, grãos. E nós estamos desindustrializando o país. Eu não diria que estamos regredindo na industrialização, mas não estamos crescendo na mesma proporção. Nós estamos regredindo. Mesmo com a China crescendo menos, ela não vai continuar a comprar os produtos brasileiros porque ela está fazendo um movimento de fortalecer o seu mercado interno. Logo nós não vamos quebrar depois da manhã. Mas nós vamos continuar numa progressão de dificuldades. Só não está otimista. E essas dificuldades... Eu estou otimista com a Dilma. Com a Dilma. Nós precisávamos ter medidas mais efetivas. A queda do juros tinha que ser mais forte. A diminuição de impostos. O salário mínimo é fundamental. O Estados Unidos quebrou quando ele desvinculou o valor do salário com o aumento da produtividade. Daí criou aquela ciranda financeira. As fortunas das bolsas. Aquele cassino em que a economia americana se transformou. A financiarização dos Estados Unidos levou à crise. E nós estamos no mesmo caminho. Congela salário, corta da saúde, corta da segurança nacional que é importante nesse momento. Esses cortes estão equivocados. A gente falou um pouco antes da questão dos preços. Tem um tweet aqui para o ministro Ciro Gomes do Luciano Arruda. Ciro, sei que não podemos ter premissas medíocres. Mas se crescermos acima de 5% ao ano, a nossa infraestrutura não vai entrar em colapso? Pergunta do Luciano. Ela está estressada já. Ela está em colapso? Ela está estressada já. Mas a dinâmica... Isso não é um limitador para o crescimento? Sim, mas veja bem... E não há uma pressão para aumentar a inflação? Veja bem, há um círculo vicioso e há um círculo virtuoso. O círculo vicioso, qual é? Você tem uma infraestrutura decadente, você tem falta de engenheiro no país, você tem menos de 13% dos nossos jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior, e você entra numa pseudo austeridade de contração de gasto a qualquer preço, sem ser seletivo, sem ser qualitativo. Isso vai piorar tudo isso. Vai deteriorar mais a infraestrutura, vai desqualificar mais o nosso hiato tecnológico. O Brasil vai ficar mais longe ainda de superar esse atraso industrial e a regressão que nós estamos experimentando. De outro lado, é um círculo virtuoso. Você põe o pé no acelerador, não estou falando em imoderação. Um país como o nosso, crescer a 5%, é a mera cobertura dos ganhos de produtividade e a mera oferta de uma oportunidade para o jovem entrar no mercado de trabalho. Isso é muito pouco. O estresse inflacionário que isso daria, a pressão que isso daria... Uma taxa dessa vai demorar para a gente chegar ao padrão de nível europeu, né? Não chegaremos jamais, até porque eles não estão parados. Não chegaremos jamais. A Europa está um pouquinho parada agora. Mas nós estamos sem infraestrutura pública e sem infraestrutura privada. É esse o problema. Agora, se você parte para o enxugamento, se tudo se transforma em superávit primário, se toda a possibilidade do país é para pagar juros, nós estamos condenados ao desastre. O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da gente. Hoje a gente faz a economia de 20 mil a 40 mil reais, que é o custo para a manutenção preventiva de um quilômetro de estrada. E daqui 5, 6 anos a estrada está destruída, você tem que gastar 200 mil para refazer. Então isso não é economia. Porque a base está destruída. Isso não é economia. O Mangabeira Lugues falava no capital vadio. Esse capital que não produz um botão, a peça de uma máquina que não dá um emprego. E esse capital é o capital dos rentistas que estão vivendo a custa do Brasil. Daí diz, não temos mais dívida externa. É verdade. Não valia mais a pena dívida externa. O dólar remunerado nos Estados Unidos a taxas negativas, às vezes, e o Brasil pagando o maior juro do mundo, a dívida externa se converteu em dívida interna. E nós estamos sangrando o país para pagar isso. Tem um tweet aqui do José Schumaneto, que fala o seguinte, o Brasil corre o risco de ter uma bolha imobiliária, isso que estava falando ali do subprime americano, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos? Eu não tenho dúvida disso. A valorização dos imóveis do Brasil é fantástica. E é o que eu analisava com o Ciro agora. O sujeito investe num imóvel, financiamento barato, para as pessoas que têm acesso ao financiamento. Daí ele resolve alugar o imóvel. Ele não tem quem pague um aluguel decente. O aluguel chega aí a 0,3, 0,4 do valor investido. Agora, deixa eu só ponderar. Tem uma para o senhor aqui que é boa. Só para tranquilizar as pessoas. Não haverá crise do subprime porque o juro brasileiro é tão alto em tudo que é mal, alguma coisa boa há. Então, o juro brasileiro do título público é tão alto que nós não temos o mercado secundário de hipoteca no Brasil. Então, não haverá. É o poder invativo aqui. Não haverá. E os bancos ganham tanto dinheiro aqui que eles estão super saudáveis. Então, não haverá isso. Agora, que os imóveis estão hipervalorizados, estão. Qual é a solução para isso? Tem que incrementar a oferta, especialmente para as famílias com menos de três salários mínimos, que é essa gente que o Errequião está mencionando. Tem uma boa para o senhor aqui, ministro Ciro Gomes. O deputado federal Guilherme Mussi, do PSD de São Paulo, está assistindo o tema quente. Obrigado, deputado. Um abraço para o senhor. Ciro, qual medida o senhor tomaria imediatamente se estivesse novamente à frente do Ministério da Fazenda? Eu me recuso a esse tipo de resposta porque quando eu fui ministro da Fazenda, eu tinha que tomar medidas imediatas, urgentes, graves e todas muito arriscadas. Agora, não é o caso do Brasil. O que falta ao Brasil, pelo contrário, é um projeto estratégico, com começo, meio e fim. Elaborar um projeto estratégico. Que tem, basicamente, na minha opinião, que eu tenho lido, escrito, pensado, estudado, procurado curar a minha ignorância, são basicamente três grupos de tarefas. Elevar o nível interno de poupança do país. Isso tem a ver com o modelo tributário que estimula o investimento, a produção, o trabalho, que seja mais progressivo, que cobre mais de quem pode pagar mais e menos de quem pode pagar menos, que desgrave o investimento, que desgrave, enfim, a cultura de parcimônia. O segundo movimento é uma coordenação estratégica, governo, empresariado e academia, para a gente ver o que nós vamos ser no futuro. O que nós vamos ser no futuro? Nós vamos pagar a conta de telefone celular, de eletroeletrônico, tudo pagando com minério de ferro in natura, grão de soja in natura? Não paga a conta, o buraco nas contas externas do Brasil, em tecnologia, royalties, em frete, em seguro, em remessa de lucro, é o maior da história. Nós estamos chegando quase ao final do programa. E terceiro, investir em gente, é preciso, qualquer que seja o custo e o risco, resolver o problema do investimento em gente no Brasil. Ou seja, não existe primeira medida, existe um conjunto de medidas. Queria abordar rapidamente com o senhor essa questão da reforma ministerial, porque está aqui o reforma ministerial que a Dilma pode fazer no governo dela, no primeiro ano. O Ricardo Noronha tem um tweet aqui para o Requião, que é o seguinte, procede que o Requião será o novo ministro da defesa do Brasil na reforma que a Dilma está fazendo? É evidente que não. Mas eu quero deixar a minha opinião. Eu fui governador por três vezes do Paraná e tinha 17 secretários. E eu confesso aqui, constrangido, que alguns secretários se reuniram muito pouco comigo, porque 17 já era muito. Agora, 38 ministros tornam absolutamente impossível a articulação do governo. E para ficar um pouquinho nesse assunto da reforma ministerial, ministro Ciro Gomes, o nome do senhor, o senhor foi ministro do governo Lula, é um aliado do governo da presidente Dilma, novamente numa reforma ministerial. Eu se cogito, o nome do senhor, há um bastidor de que eventualmente o senhor poderia virar ministro da ciência e tecnologia. Procede? Tenho a menor ideia. Agora, a Dilma sabe que eu estou no banco de reserva para o caso de uma crise. Para participar dessas coisinhas menores, não estou afinal. Está certo. E a gente queria terminar o tema aqui, abordando com vocês um pouquinho, eleição nos Estados Unidos. A impressão de vocês, sob essa disputa, o Barack Obama vai ser candidato à reeleição agora nos Estados Unidos, que é do Partido Democrata, e o Partido Republicano está caminhando para apontar o Mitt Romney como candidato à presidente. As pesquisas mostram ali uma situação de empate. O Barack Obama, você disse que o nome dele não é Black Bush? Pois é. Black Bush. Tem gente que acha que, rapidamente, nós temos que dar o resultado da enquete. O Obama se reelege, senador Requião? Se reelege por falta de adversário. É, eu me decepcionei muito com o Barack Obama, mas seria uma tragédia para a humanidade se ele não se reelegesse. Sabe como é ruim com ele, pior sem ele. Pelo belicismo, pela xenofobia, pelo fundamentalismo neopentecostal dos republicanos, desse Tea Party. É uma tragédia para a humanidade. Nós temos que aqui dar o resultado da nossa enquete. Não é uma pesquisa, não tem valor científico, mas a nossa enquete perguntou se o governo devia se preocupar mais com a inflação ou com o crescimento. 61% acham que sim, devia se preocupar mais com a inflação e 38% mais com o crescimento. Você não acha que falta informação para a população? Nós estamos tentando... Você está fazendo isso aqui agora, mas não é a constante da grande mídia brasileira. Até porque, né? Você faz brinquedo num programa como esse, que a gente desenvolve alguns argumentos e tal, ainda conseguir 38% em favor do crescimento. O Brasil está a pleno emprego hoje. A pleno emprego quer dizer, você tem um hiato de qualificação grave e tal. Portanto, a preocupação individual das pessoas que estão se manifestando com o crescimento praticamente não existe. A gente viu no começo do programa a moça falando da preocupação dela com o salário comprar, a gente sabe que sim. Mas se você inverter a equação, que o controle da inflação acaba com o emprego, você vai ver que a sua inquérito vai dar o contrato. Olha, eu quero agradecer a presença dos dois e espero contar novamente ao longo aqui de 2012 com o senador Requião, que fala muito bem. O ministro Ciro Gomes também fala muito bem. Boa noite para vocês. Muito obrigado por ter vindo, senador Requião. Disponha da gente, Kennedy. Obrigado, ministro Ciro Gomes. Muito prazer. É um privilégio encontrar isso grande. Obrigado. Você pode acompanhar as notícias do Rede TV News. A gente volta amanhã e tem a imagem do dia, que é o Bruno Senna, que vai agora correr pela Williams. Anunciou que ele será o substituto do Rubens Barrichello na equipe. E ele é sobrinho do tricampeão mundial, o saudoso Ayrton Senna. Boa noite. To be the Formula One was always my dream, so let's hope I can stay here and be very successful. To be the Formula One was always my dream, so let's hope I can stay here and be very successful.